Vou mijar, minha galega, cês acreditam? Oxe, nem no mais. Lucas, vem cá! Cês têm noção... Noção? Cês têm noção que eu era a velha chata do rolê e hoje tô tipo assim, eu tô aquela tipo Bora animar, bora animar, bora animar! Meu Deus, novo ano, tô mudando, viu? Tá vibe, viu, galerinha? Tá vibe, viu? Energia boa, graças a Deus. Entendeu? Tô me divertindo. Leve mijar aqui, fazer mijar no mar, né? Loucura. Tem coisa que não muda. Ei, nem água não, macho! Ei, ei! Ei, que coisa é essa? Gente, Bianca Nicola entrou na água. Eu não digo nada. Pelo amor de Deus, no fim elas sempre vencem. Cuidado! Bianca Nicola entrou na água. Castanho! Castanho! Esse cara não parece cara do Crepúsculo, né? Olha pra isso, como é bizarro. Oxe, do nada! Repete aí, repete aí! Deixa eu me chamar Você de traíra e de ra... Mulher não trai, mulher se vinga... Do nada! Mulher não trai, mulher se vinga... Por isso que eu sou casado com um homem. Deus me enriquece! O homem fechou, só deitou em outra cama, como ele fazia... Passado! Mulher não trai, mulher se vinga... Passado! Crepúsculo, vem cá rapidinho. Deixa eu te dar pra você. Olha, como é que tá a sua vida? O que você tem feito? O que eu tenho feito? Hã? Trabalhar! Quando sai a nova saga? Nova saga vai sair agora todo ano! Tem que sair esse ano! Eu e a Bela! Toda vez que disser que você não é uma grande e gostosa, não acredita! Jão no rara! Raimunda, cadê a energia? Não, aí morreu! Aí não vieram não! Olha! Pessoas mais espivitadas, olha! É a Clara, é? Oxi, tem a mamãe saiu pra se divertir! Saiu pra se divertir! Merece, muito bem! Você é uma excelente mãe! Merece se divertir um pouquinho! Reinald Taris, você vai botar um pingo de água na boca, não vai botar um pingo de água... Álcool na boca, fez promessa! É, fez promessa! Eu te amo, eu vou na minha casa! Mas divirta-se um pouquinho, vocês são excelentes pessoas! Merecem também tirar um pouquinho pra se divertir com os amigos! Não é verdade? Tá em casa! Tô só me observando, viu? Cuidado na vida não! Eu não me conheço, doutora! Vai! Que é ele, Maxwell? Olha! Que é ele? Deus adia não! É, deixa eu olhar seu look pra servir o look! Eita, caralho! Lucas! Não se confie nessas pessoas não, viu? Eles comem a gente se a gente vê! Não se confie! Ei! Olha que... O que é, Bianca de Polo? A casa da Barra acabou, querida! Seu reinado já era! Seu reinado já era! Deu você agora recatado do lar, querida! Que foi? Passado Graciele É que a perna é Merda Meu Deus, que loucura Não vi, não sei Gente, não é que suque não, viu É eslova de pipoca doce Arturo, fique tranquilo Você tá em casa Vão julgar você de qualquer jeito Sabe o que eu gostei de você? Adorei a sua energia Você tem um olhar bom Você é um menino bom Você tá em casa Fique tranquilo A gente é julgado o tempo todo Mas só Deus sabe do nosso coração Divirta-se Não fique retraído pelos cantos não Porque você é muito massa Tem muita gente que te ama Fechou? E os que mais julgam São os que mais cometem erros piores Sabe aquela questão? Julga o outro pelo pecado Que você não comete É o que a gente vive Bem-vindo, viu Tá em casa E... Hugo, Hugo Vem cá Vem cá, Hugo Vem cá Depois de uma cachaça Tira o óculos, tira o óculos Depois de uma cachaça como essa Consegue recitar um poema Para as minhas mulheres Um, dois, três Então O segredo que pega em todo mundo É a vida de você Mentaliza coisas boas Ou seja mais você E em cada amanhecer sorria Quando brilha com você sorrindo Tem que solarar o seu coração Você mora aonde? Em Rússia Na onde? Rússia Ainda mora em Rússia Hoje um pé É um peixe pé É um peixe pé Zé Que loucura, né meu brother? Tá em casa, né? Ai, vamos tomar uma Segue a prefeita daqui É meu amigo Toda vida eu deixava vim pra cá Na casa dele Eu me mostreava na casa dele Hoje tá aí Graças a Deus Tudo certo Tchau